É isso aí É o A.D.A. do Tchegui, eu tenho que respeitar, amigo dos amigos É o A.D.A. do Tchegui, vem o cocão, vem o coroa, aqui é carnaval Macó toca é sininho, também tem disposição, e do conjunto esperança, o pão na menorzão Do outro lado é piep, eu vou chamar no fatal, do ouro voa verde, graça do dia alemão E do Batam, meu amigo, eu não posso me esquecer, tô chamando o pichadão Caçado de servido, São Carlos, vem gangã, esse bonde é sinistrão O bonde tá pesado, somos terceirão, é o A.D.A. do Tchegui, tem que respeitar, amigo dos amigos Tá ligado o bolo que vira, é o A.D.A. do Tchegui, tem que respeitar, amigo dos amigos A.D.A. do Tchegui, tem que respeitar, amigo dos amigos Tá ligado o bolo que vira, é o A.D.A. do Tchegui, tem que respeitar, amigo dos amigos Pode sair com o fato Tá ligado o bolo que vira, é o A.D.A. do Tchegui, tem que respeitar, amigo dos amigos Que termina o bolo que vira, é o A.D.A. do Tchegui, tem que respeitar o bolo que vira, é o A.D.A. do Tchegui, tem que respeitar, amigo dos amigos